Boa tarde, pessoal. Nem comecei a falar ainda, já nessas palmas. Bom, pessoal, essa palestra aqui, nossa equipe já deu palestras similares em vários eventos. Aí o pessoal aqui da organização do H2HC pediu para colocar algumas coisas inéditas na palestra. Então, aí, atendendo aos pedidos, essa palestra está organizada de uma forma um pouco diferente. Então, quem tiver visto algum vídeo aí no YouTube de palestra, ou ido em alguma palestra que a gente deu em outro evento, a daqui tem algumas coisas inéditas, que são o quê? A gente vai fazer uma espécie de live coding. Então, eu vou mostrar aí passo a passo, pelo menos, uma das versões do nosso exploit contra a urna. E outra novidade que tem, no final dos slides, a gente vai ver as contramedidas que o TSE implementou, depois que a gente reportou as falhas. E a gente vai ver como contornar essas contramedidas. Então, a palestra vai começar aqui com uma introdução de como funciona, um breve histórico, a introdução de como funciona o sistema brasileiro de votação, para contextualizar aí. E depois a gente vai ver uma versão cronológica dos trabalhos que a gente fez, nos testes públicos de segurança promovidos pelo TSE. Vou dar umas interrompidas para mostrar código. E no final a gente vai ver as contramedidas. Apenas ressaltando aí, isso é um trabalho em equipe, um oferecimento do ELT. O ELT é o nosso time que participa de CTFs. Então, nós reunimos alguns dos membros e fomos lá participar dos testes. Os membros são o Diego, todo mundo já deve ter ouvido falar, o Pedro, o Tiago, o Caio, está aqui no H2HC também, quem quiser conversar com ele, ele está participando do CTF, do H2HC, por isso que ele não está aqui na sala. E eu. Cada um de um canto do Brasil, cada um de uma instituição, a gente se reuniu aí para fazer esse trabalho. Então, para começar, o que um sistema de votação precisa prover? Quais propriedades de segurança que ele precisa prover? Uma propriedade que ele precisa prover é autenticação de eleitores. Então, você precisa garantir que uma pessoa que vai lá votar, realmente pode votar. Então, você não pode permitir que apareça uma pessoa lá, um estrangeiro, e vote. Ele não é brasileiro, não tem o direito a votar nos cargos políticos aqui do país. Você não pode permitir também que uma pessoa se passe por outra para poder votar várias vezes. Então, isso daí é quesito de autenticação. Um outro quesito que um sistema de votação precisa garantir é o sigilo do voto. Então, o que é o sigilo do voto? Você poder votar em quem você quiser e ninguém ficar sabendo disso. Mesmo que você queira revelar para outra pessoa em quem você votou. Então, ele tem que ser resistente mesmo contra a vontade de quem está votando. Então, mesmo que a pessoa que estiver votando quiser revelar quem que ela votou, ela não deve ser capaz. Então, isso é um dos principais desafios para o sistema de votação eletrônica. Se não existisse esse requisito do sigilo do voto, seria muito simples. Bastaria a gente ter uma página na internet, você entraria lá, falar, meu voto é do candidato tal, isso daí fica público, todo mundo vê em quem que você votou, e daí, se seu voto for alterado, você também fica sabendo. Então, seria tudo muito simples se não tivesse sigilo do voto. Seria a famosa votação por aclamação. Então, eu faço uma pergunta aqui, eu falo, quem é a favor? Aí todo mundo levanta a mão, todo mundo está vendo quem que levantou a mão, pode contar. Então, os votos não podem ser alterados, mas a gente não tem sigilo. Terceira, a terceira propriedade aqui, justamente relacionada com os votos não serem alterados. Então, a integridade dos resultados é o fato de ninguém trocar o voto de uma pessoa por outra. E possibilidade de auditoria. Então, a votação tem que ser passível de auditoria externa, preferencialmente uma auditoria que não exija especialização técnica. Por quê? Porque, quando a gente fala de votação, é importante que o povo aceite o resultado. Isso é importante para a democracia. Não adianta nada você ter uma democracia que o resultado está todo certo, mas ninguém acredita nele. Então, é importante que as pessoas também consigam se convencer que aquele resultado está correto. é um breve histórico de como que se deu o sistema de votação brasileiro, o sistema atual, eletrônico. Então, em 96, a gente teve a primeira eleição com uma parcela significativa de urnas eletrônicas. Já tinha 30% das sessões já tinham urnas eletrônicas. Um pouco tempo depois, já há quatro anos depois, já tinham as primeiras eleições inteiramente eletrônicas, já foi abolida a cédula de papel. Isso daí foi bastante importante, porque a cédula de papel não é um mecanismo seguro. A cédula de papel está sujeita também a vários tipos de manipulação. Então, o sistema eletrônico, ele possibilitou que várias fraudes que o povo estava acostumado a fazer aí ficassem muito difíceis, porque eles não tinham conhecimento da tecnologia, não tinham como ir atrás de praticar essas fraudes. Então, teve seu mérito lá na época. As primeiras votações utilizavam software de empresas contratadas pelo TSE, só em 2006 que o TSE passou a ser responsável pelo desenvolvimento do software. A partir daí, o software utilizado nas urnas é o desenvolvimento do próprio TSE. Por um tempo, as urnas usaram o Windows CE, só a partir de 2008 que eles migraram para Linux. E, a partir de 2009, eles começaram a promover testes públicos de segurança, porque as pessoas estavam pedindo mais transparência no processo. Então, como resposta o TSE, abriu para serem feridos os testes com a urna. Na primeira oportunidade, em 2009, ainda não tinha acesso ao código fonte da urna, tinha acesso somente ao equipamento. Então, se tinha que tratar o equipamento como uma caixa preta, tinha que propor eu vou fazer tal coisa com essa caixa aí, com a urna, para tentar violar alguma das propriedades de segurança. Tanto que o teste que teve sucesso, que conseguiu quebrar alguma propriedade da urna nessa edição, foi um teste em que foi coletado radiofrequência, foi coletado emissão de radiofrequência da urna, e, a partir daí, um pesquisador chamado Sérgio, Sérgio Freitas, ele conseguiu detectar diferenças nas emissões de radiofrequência dependendo da tecla que era digitada. com isso ele quebrou o sigilo do voto. Depois, em 2012, foi a primeira edição em que houve acesso ao código-fonte, e daí teve quebra de sigilo de voto novamente, só que dessa vez por causa de um bug do software. Então, essa edição foi a edição que o Diego Aranha participou pela primeira vez, e foi a equipe dele, na época, era uma equipe da UNB que conseguiu esse feito aí. Aí, depois, passou até 2016, sem ter novos testes. Em 2016, teve a primeira vez em que foi possível desviar votos nos testes públicos de segurança. Então, novamente, o Sérgio participou desses testes, e ele encontrou uma falha que era a seguinte, era utilizado um código verificador fraco para imprimir um código de autenticação lá num papel, que era utilizado quando a urna quebra a ponto de você não conseguir tirar a memória dela para pôr na reserva. Então, ela imprime um papel com os votos que foram depositados nela até o momento, e tinha um código lá de poucos dígitos e fácil de calcular para, entre aspas, garantir a autenticidade daquele papel. Aí, ele percebeu que aquele código era fraco, era fácil de calcular, e ele demonstrou que utilizando essa urna de contingência com um programa chamado Sistema de Apuração, era possível subir uma urna de contingência com votos que ele escolhesse. Então, foi a primeira vez que houve desvio de voto. E, em 2017, a nossa equipe teve o pior resultado, o resultado mais grave de todos, que foi quebra na integridade de software. Então, a gente conseguiu, literalmente, trocar o software da urna por outro. Então, a gente escrevia o software que a gente quisesse, executava na urna, ele podia, desde implementar uma jukebox, até fazer uma urna falsa, que fizesse o que a gente quisesse. Então, como que funciona o processo eleitoral no sistema de votação eletrônica? Ele é dividido em várias etapas. A etapa que a gente chama de preparação, o TSE desenvolve o software, uma vez desenvolvido o software, chegando na versão final, eles têm uma data que eles efetuam uma cerimônia chamada cerimônia de lacração. O que é essa cerimônia de lacração? Eles reúnem todo mundo numa sala e o pessoal fica olhando a tela preta de terminal correndo com o software compilando. Aí, no final, que gera o binário, eles tiram um hash e todo mundo olha aquele hash lá, anota, fala, todo mundo viu o software ser compilado e o hash é esse. E isso daí, em tese, eles dizem que garante que o binário está vindo do código fonte mesmo. Quem tem um conhecimento maior sabe que não é tão simples assim. Pode ter uma interferência lá no meio do processo de compilação. Quem que faz perícia nessa máquina que compilou depois para saber se não teve alteração durante o processo de compilação? Não é tão trivial assim garantir isso. Eles tentam garantir na medida do possível. Uma vez lacrado o software, esse software era transmitido para os TRS, que são, para quem não sabe o que são as siglas, o TSEO superior, TREO regional de cada unidade federativa. E nos TRS, eles geram uns cartões de memória, que são parecidos com aqueles cartões de máquina fotográfica. Eles copiam esse software nesses cartões e esses cartões são utilizados para instalar o software nas urnas. Então a urna não vem da fábrica, ela não chega lá da China com o software já. Ou da Venezuela, como alguns pensam devido às fake news. Não chega da China lá com o software. Chega uma urna virgem, só o hardware, eles precisam instalar o software nela. Instalado com esses cartões. Aí depois tem a votação, que todo mundo conhece. Acho que grande parte das pessoas aqui já votaram. Alguma vez na vida. depois que se encerra a sessão de votação, a urna gera dois documentos. Um documento é físico, é o boletim de urna, que são basicamente os votos impressos em papel assinados pelo presidente da sessão. E gera um pendrive, que é chamado de mídia de resultados, que tem um arquivo digital com esses resultados assinados digitalmente pela urna. Bom, falei que o pendrive é assinado digitalmente, mas o BU, o boletim de urna, o documento em papel, também é assinado digitalmente. Tem um QR Code nele com uma assinatura digital. Então não é porque é em papel que é analógico, digamos. Tem informação digital em papel. É normal. Coisa mais normal do mundo. E aí é feita a totalização, isso daí é transmitido para o TSE por meio de uma distribuição Linux Live. Eles colocam lá um pendrive que carrega um Linux deles Live, conectam uma VPN com o TSE e daí eles transmitem esses arquivos para lá. E depois, se alguém reclamar de alguma coisa, depois da eleição eles tentam fazer alguma auditoria, igual tentou-se fazer em 2014, por exemplo. Então em 2014 houve um questionamento dos resultados da votação. sem entrar em mérito de partido, se esse questionamento tinha mérito ou não. As pessoas devem ter o direito de pedir uma auditoria. Isso não deve ser visto com maus olhos. Eles pediram auditoria. Por um lado, conseguiu-se auditar de maneira razoável o processo de totalização, porque o TSE tinha cópias em papel dos BUs assinados por presidentes de sessão armazenados lá, conseguiram prover essas cópias. Isso deu uma amostra estatística significativa para conferir que não teve problema nessa parte de transmissão, no processo de totalização. No entanto, eles verificaram vários problemas que já vinham sendo alertados pelos pesquisadores da área há muito tempo, sobre não ser possível você dizer que o comportamento do software é honesto. durante a preparação, já comentei aí, tem confecção do software no TSE, transmissão do software para os TRS, aqui tem um zoom daquele cartão de memória que estava pequenininho na foto anterior, é um cartão compact flash de 512 MB, tem essa cara aí, tem as cores do Brasil, e daí esses cartões são gravados lá no TRE usando um sistema do próprio TSE, que executa lá numa máquina Windows, aí tem um negócio maluco lá que a gente não sabe direito como funciona, que eles dizem que é anti-malware, e daí eles geram o cartão lá e eles usam um cartão para instalar até 50 urnas. A instalação é feita em uma cerimônia pública, então qualquer pessoa pode participar, é muito comum ter visita de escolas, então aqui a gente está vendo uma cerimônia pública que aconteceu nas eleições passadas no Mato Grosso, então é muito comum ter visita de escolas, isso daí é muito interessante para alguém que for fraudar, porque se dá para uma pessoa que é de menor não vai presa. Galera, desculpe interromper, mas estou procurando o palestrante, que é o Ivan Oro, que vai palestrar na sala de cima. Ivan, você está por aí e a gente está te esperando. Ivan, tem gente lá em cima querendo assistir a sua palestra. é, pelo visto, ele não está aqui, gente, mas obrigado, desculpe interromper. Obrigado. Bom, pessoal, brincadeiras à parte, brincadeiras à parte, é difícil, o pessoal fala que essa cerimônia acontece na presença de um juiz eleitoral, como se isso garantisse que ninguém vai pegar um cartão escondido, pôr um, sei lá, um Raspberry no bolso por alguns segundos e devolver em cima da mesa. Eu não sei se dá para garantir isso só pelo fato de ter um juiz eleitoral na sala. Não sei o que vocês acham. Bom, enfim, quando que nós tivemos a oportunidade de testar as urnas? Foi durante o TPS, uma sigla para Testes Públicos de Segurança. Como que eles funcionam? É um edital aberto, ele tem uma fase de inspeção dos códigos fontes, então a gente vai para Brasília, tem acesso aos códigos fontes da urna lá em Brasília, o acesso tem que ser presencial, que os códigos são secretos, o TSE agora diz que eles estão organizando para colocar em um repositório público. os códigos da urna agora vão ser software livre, vão ficar abertos. Vão tentar fazer isso até as próximas eleições, nos próximos quatro anos. É muito bom esse movimento, mas não é suficiente para garantir a segurança da urna, como a gente vai ver mais para frente. Mas é muito bom, é uma evolução. Aí a gente, depois de dar uma olhada no código fonte, ter algumas ideias, a gente pode submeter planos de teste que são passo a passo do que a gente vai fazer com a urna para tentar hackear alguma coisa dela. Os planos de teste são analisados, eles têm que ser aprovados pelo TSE, senão a gente não pode voltar lá para executar. Então eles vão julgar, ver se tem mérito, ver se faz sentido o que a gente está escrevendo. E eles dizem que qualquer cidadão brasileiro pode participar e mandar esses planos de teste, mas na verdade nessa fase eles também fazem uma avaliação da pessoa que submeteu, dos membros, dos integrantes da equipe ou pessoas individuais podem submeter também. Então eles fazem uma avaliação dessas pessoas para ver se não tem nenhum risco à segurança nacional. Então, por exemplo, vocês conhecem o Rodrigo Rubira Branco? Ele é um dos fundadores do H2HC, né? O que não significa muita coisa, porque eu também sou fundador, todo mundo aqui também é fundador, tá? Então, mas enfim, ele é um dos fundadores do H2HC. Ele tentou participar do... Não lembro de qual edição dos testes públicos de segurança e foi negada a inscrição dele porque ele trabalhava por uma empresa estrangeira, a Intel. Então era um risco à segurança nacional. O mais interessante é que as urnas desde 2009 elas só usam processadores Intel, tá? Bom, daí a gente executa os planos de teste em uma bancada com computador e urna eletrônica. Então o layout da sala é mais ou menos esse. Tem uma mesa redonda onde o pessoal fica lá sentado processando os papéis que a gente manda, vendo se vão aprovar ou negar as solicitações. Tem bancada para cada grupo. quando é pesquisador individual, eles chamam de investigador. É igual em Portugal. Portugal o pessoal chama pesquisador de investigador também, para quem não sabe. Então, investigadores individuais são reunidos vários em uma bancada só. Os que não tem grupo. Aí tem esses fitilhos aí, tipo esses fitilhos que tem aí na frente que aqui para entrar aqui no H2HC, né? Tipo para tentar reter o pessoal para formar a fila reta, que agora já acabou o credenciamento, mas ainda está lá, não sei porquê. Bom, mas enfim, tem uns fitilhos aí para tentar restringir um pouco o tráfego entre a bancada que a gente trabalha e uns computadores que têm acesso à internet para consulta. Esses computadores aí com acesso à internet, eles têm um VNC rodando, eles ficam gravando a tela o tempo todo transmitindo para ver o que a gente está fazendo. E era proibido circular com anotações entre as duas áreas. Então, se a gente achasse algum código de referência na internet, algum padrão de criptografia quisesse levar para o outro lado, não podia. No máximo, podia imprimir fora dos testes e solicitar permissão para entrar com o papel no dia seguinte. E daí tinha uma portinhola e lá atrás tinha um espaço para a leitura do código-fonte também, claro, proibido circular com anotações entre os dois ambientes. Então, tinha várias dificuldades, formato do sucesso burocrático, oito tipos de formulário, tinha um formulário que você tinha que preencher para poder preencher outro formulário, que era um papel lá central que você pegava um número de protocolo, que tinha que ser sequencial entre todos os grupos, aí se alocava para você um número de protocolo e aí você podia pôr em um papel. Enfim. O escopo dos testes é limitado, não se pode testar toda a urna, não se pode testar, por exemplo, biometria, não é considerada uma tecnologia madura o suficiente ainda para teste, apesar de estar sendo aplicada já há vários anos. A duração dos testes é curta, ocorre só em horário comercial, horário comercial do TSE é entre nove da manhã e dezoito horas, tirando horário para almoço. Entrada em software ou material impresso apenas após análise e aprovação, mesmo que já tivesse sido discriminado no plano de teste, então fala lá no plano de teste, ah, eu preciso entrar com o Kali Linux. Eles já aprovaram o plano de teste, só que aí você chega lá com o DVD do Kali Linux, opa, não pode entrar, tem que pedir autorização para entrar com esse DVD, o que tem nele? Ah, o Kali Linux. Ah, a gente vai ter que ver se eles aprovam a entrada do Kali Linux. Ah, a gente não estava aprovada? Não, tem que aprovar de novo. Proibido transitar com anotações, que eu já falei, a gente teve problema para habilitar a virtualização, a gente levou o Kali Linux numa imagem de VirtualBox, chegou lá, estava desabilitado na BIOS, virtualização, ninguém tinha a senha da BIOS para liberar, tinha que fazer solicitação para outro setor, aí equipes que ficaram dependendo de virtualização esperaram dois dias só para conseguir ser liberada. A gente foi mais esperto, a gente converteu a imagem de VirtualBox para uma imagem RAW, deu o DD e sobrescreveu o Windows que tinha no HD. Instalamos o Groob na unha e reiniciamos. Isso daí tomou um dia só, foi mais rápido do que os dois dias que o resto do pessoal esperou. E necessidade de realizar a apresentação de resultados parciais o tempo todo, então sempre que a gente tinha um avanço tinha que pedir para reunir a equipe do TSE, esperar eles aparecerem lá, ficava todo mundo numa roda em volta da gente, aí a gente apresentava passo a passo desde o início, aí eles anotavam, só daí que a gente podia fazer outra coisa. Bom, aí vamos fazer uma descrição cronológica do que aconteceu. Na fase de inspeção de código já, a gente encontrou uma chave da mídia de instalação, o que é a mídia de instalação? Aquele cartão de memória que é usado para instalar as urnas. A gente encontrou uma chave que era usada para cifrar em claro, no código fonte. Então o que aconteceu? O Diego Aranha, quando ele participou em 2012, ele viu no código fonte a presença de várias chaves lá, as claras. Era só ler o código e anotar, você não podia, você podia decorar as chaves. Daí ele reportou isso, aí eles corrigiram como? Apagando os arquivos antes de mostrar para a gente. Só que teve um erro operacional e eles esqueceram de apagar um arquivo, um dos arquivos. E daí a gente se aproveitou disso, a gente já na inspeção de código falou opa, isso daí vai facilitar nosso trabalho. Então a gente já analisou lá durante a fase de inspeção como que funcionava o algoritmo. A gente viu que era um AES-XTS, um modo clássico de cifragem de disco, só que eles fizeram uma modificação aqui para obfuscar. Então aqui no algoritmo tradicional é α elevado a J. Eles colocaram lá um resto de divisão 256, que era para reiniciar o algoritmo a cada 256 blocos. Então isso na verdade enfraquece o algoritmo do ponto de vista criptográfico, mas se você tentar usar uma implementação pronta, você vai decifrar só o começo do disco, depois vai ficar tudo melecado e você não vai saber porquê. Então é uma tentativa de obfuscar sem pensar muito nas propriedades de segurança daquele negócio. Aí o que a gente fez? Já, opa, obrigado por usar a da ProDemo. Já durante a fase de inspeção de código, a gente viu o que tinha instalado na máquina que possibilitava a inspeção de código, a gente viu que era um Ubuntu cru, não tinha nada instalado, não tinha GCC, nada, mas a gente viu que tinha Python e a gente viu que tinha ferramentas de linha de comando OpenSSL. Para quem não conhece, essa ferramenta aqui, você chama, ela não faz nada. Mas ela tem várias opções, você pode cifrar um bloco com AES, com outras cifras, camélia, blowfish, DS, tem várias cifras, você pode usar para cifrar. E daí a gente pensou, putz, se a gente for implementar o AES na unha, é complicado, tem que digitar SBOGS inteira na mão, mas com essa ferramenta aí já facilita. Aí a gente já escreveu esse códigozinho aqui em Python, esse código eu acabei de colocar aqui antes da palestra no nosso GitHub, então é um release especial, H2HC 2018, então o código que a gente escreveu na etapa de inspeção de código para se aproveitar dessas ferramentas mínimas que tinha instalados lá na máquina que a gente não tinha conseguido instalar nenhuma outra coisa. Isso aqui foi o Pedro que escreveu, ele escreveu cheio de comentário porque se desse algum pau lá na hora a gente sabia o que o código estava fazendo, referência do que está escrito no padrão, como funciona o XTS, e aqui para cada bloco de AES ele chamava a ferramenta OpenSSL. Usa o modo ECB que na verdade é codebook, na verdade ele não tem relação nenhuma de um bloco com o outro para cifrar um único bloco individual. Pega, passa a chave, abre um pipe, joga os dados e pega a resposta. E com isso não deu tempo de a gente validar durante a etapa de inspeção de código, mas a gente já chegou lá no TSE na próxima etapa que era a execução do plano de teste com esse código pronto, já impresso em uma folha de papel e já pedi uma autorização para entrar com ele lá. Então, o primeiro dia dos testes mesmo, não de inspeção de código, já na parte de execução dos planos de teste, a gente gastou preenchendo formulários, solicitando computadores, inspecionando código e configurando ambiente. Então, essa foto é interessante, essa foto eu e o Pedro e eu lembro muito bem que eles publicaram notícia na mídia falando ah, os hackers estão se esforçando bastante para conseguir, para tentar hackear a urna e não conseguiram nada até o momento. Aí coloca a foto que a gente está se esforçando para caramba, na verdade a gente não estava tentando hackear a urna, a gente estava tentando instalar o Linux na máquina. Esse pessoal aí é um pessoal do CTI Renato Archer, que eles são convocados pelo TSE para ficar anotando tudo o que a gente faz para eles terem um relatório. Então, em tese é uma instituição neutra que participa do processo para garantir que está tudo registrado e nenhuma das partes vai distorcer os fatos. Em tese seria esse o propósito. Bom, como a gente já ficou esperto e viu o que tinha disponível no ambiente de teste, a gente pegou esse script Python mais OpenSSL e levou impresso para lá, conseguimos autorização para entrar com ele e a gente encontrou um arquivo dentro dos arquivos do código fonte, um stub, então era uma imagem de disco que o processo de compilação da urna gerava e que eles tinham ficado para trás também. Então, a gente pensou, bom, eles não deram para a gente um cartão de memória ainda, a gente não está com o ambiente pronto ainda, mas a gente já pode gerar para ver se essa chave que a gente encontrou perdida no código fonte tem alguma chance de ser real, se não é alguma coisa que eles colocaram lá para confundir a gente ou se é de alguma versão passada do software que ficou para trás que não funciona mais aí a gente executou esse script na própria máquina de inspeção de código viu que a saída eram arquivos que faziam sentido então a gente já ficou feliz que a gente conseguia decifrar a mídia aí ficamos só aguardando para os próximos dias eles fornecerem para a gente uma mídia real da urna mesmo para fazer esse mesmo processo aí no segundo dia a gente conseguiu esse cartão de memória e a gente percebeu que estava muito lento o subprocess bom, já é esperado ele forca um novo processo para cada bloco que vai decifrar então a gente usou a biblioteca PyCrypto para para a gente poder acelerar esse software daí com isso como o nosso ambiente com Kali Linux lá já estava preparado a gente conseguiu decifrar um cartão inteiro de uma urna a gente começou a estudar os arquivos que tinham dentro desse cartão depois de aberto e começamos a estudar como que era a cadeia de confiança do software da urna então a urna tem um dispositivo que se chama MSD é uma sigla para Master Secure Device é um microcontrolador ARM com um software desenvolvido por uma empresa de Campinas que se chama Cryptos talvez vocês já tenham ouvido falar foi desenvolvido sob o contrato do TSE com a Cryptos ele não existe em todas as urnas tem modelos antigos de urna que ainda estão em operação que não possuem esse dispositivo mas nas que possuem ele verifica a integridade da BIOS então o código da BIOS tem uma assinatura digital e em tese se não bater essa assinatura digital ele bloqueia o boot da urna claro a gente não teve tempo de testar todos esses elos de confiança então a gente está supondo que isso foi testado devidamente pelo TSE e que realmente funciona aí depois a BIOS também tem um código de verificação de assinatura que verifica o bootloader o que eu estou chamando de bootloader seria o grubi da urna a urna não usa grubi eles usam syslinux não sei se vocês já ouviram falar tem alguns live cd de distro que usam era bastante comum na época do disquete de boot quem que aqui é da época do disquete de boot então tinha um sistema lá fat aí você botava lá o arquivo do kernel e instalava o syslinux e no sistema fat você carregava o linux então a urna usa isso aí esse syslinux é modificado tem um código em assemble do TSE que faz verificação de assinatura em assemble e tem um aes que eles implementaram para decifrar o kernel então em tese ele verifica o kernel na verdade se eu me lembro bem ele verifica só o hash ele não verifica uma assinatura então ele calcula um hash do kernel vê se bate só que como o hash que está nele tinha uma assinatura então em última instância isso está assinado e decifram o kernel que está cifrado com aes aí o kernel ele usa ele tem um kernel modificado do TSE também tem vários patches entre esses patches eles pegam um código de verificação de assinatura de módulos os famosos LKM os .ko e eles adaptaram esse código para checar binários ELF genéricos então todo executável da urna que carrega ele verifica se tem uma assinatura lá no final do arquivo do TSE senão ele recusa carregar o arquivo e tem vários binários que executam espaço de usuário o init.je é legal essas siglas da urna que parece um negócio super enigmático mas na hora que você vai ver o que significa você fica decepcionado então init.je significa init da justiça eleitoral então é o famoso sbin barra init da justiça eleitoral scue super enigmático sistema de carga da urna eletrônica e demais executáveis entre eles o vota que é o software de votação aí tem o sistema de apuração que é aquele que o Sérgio explorou no teste anterior e outros executáveis menos importantes e o scue ele faz uma verificação adicional de assinatura são assinaturas detached então em vez de ficarem no próprio arquivo assinatura eles ficam num arquivo separado tem uma lista de arquivos que tem um certo diretório e as assinaturas em tese isso é redundante se os binários já estão assinados já verificados pelo kernel você está verificando uma segunda vez então seria uma assinatura redundante e seria também uma assinatura para você poder assinar arquivos de mídia porque arquivo de mídia dependendo do formato às vezes se você jogar alguma coisa lá no final ele corrompe muitos formatos não acontece nada aí eles fazem um arquivo separado para verificar esses arquivos de mídia então isso impede que você troque foto de candidato impede que você troque aquele barulhinho do final da urna para o gemidão do zap bom aí no terceiro dia analisado isso a gente viu que tinha duas bibliotecas lib API log e lib HKDF que simplesmente não estavam listadas naquele arquivo .vst a gente achou isso muito estranho por que essas bibliotecas não estão listadas isso daí significa que eles não geravam esse arquivo .vst pelo build system ele não era gerado automaticamente ele era gerado manualmente provavelmente para essas bibliotecas terem ficado de fora aí separaram o código em biblioteca e esqueceram de incluir a assinatura aí nesse momento a gente pensou poxa provavelmente só os binários principais que estão sendo verificados pelo kernel as bibliotecas não por que? porque a gente tinha tentado alterar arquivos bytes arbitrários e ver se a urna parava de carregar então quando a gente alterava por exemplo o init.je a urna não carregava aparecia lá uma mensagem falando que a assinatura tinha falhado mas se alterasse algum desses arquivos .so carregava normal então a gente pensou poxa o kernel não está verificando então acabou vamos modificar essas bibliotecas e injetar nosso código aí a gente alterou todas as funções de uma das bibliotecas para imprimir fraude no terminal e isso aconteceu aí a gente ficou procurando onde que está o arquivo principal do aplicativo de votação e a gente não achava então como a gente não estava achando esse arquivo no quarto dia a gente resolveu continuar explorando modificação nessas bibliotecas porque eram bibliotecas importantes para o sistema então só de alterar o código delas já dava para executar ataques importantes na urna então um dos ataques que a gente fez foi alterar a função que gravava log substituir a palavra info de informação por xxxx com isso a gente provava que a gente conseguia adulterar o log da urna por que que isso é importante alguém aqui já ouviu falar do termo fraude do mesário levantem a mão fraude do mesário poxa pouca gente ouviu falar isso é uma fraude não tecnológica não envolve conhecimento de tecnologia clássica no sistema de votação eletrônico brasileiro que é o seguinte um mesário criminoso espera até o término da sessão olha a lista para ver quem que compareceu quem que não compareceu vê os faltantes e vota em nome deles vai lá no sistema digita o título de eleitor da pessoa põe o candidato dele vota como se fosse outra pessoa isso daí o TSE às vezes pega porque às vezes a pessoa vai estar em outra cidade e justifica e daí eles poxa como que a pessoa justificou se ela votou na sessão dela e daí fica uma situação chata porque não tem como você separar os votos individuais você só tem a contagem da urna e como que você vai consertar isso você não conserta fica o voto lá que o mesário votou não tem o que fazer agora uma forma de você pelo menos tentar identificar quais que são as sessões que isso aconteceu para tentar punir os mesários é o registro fica uma coisa uma informação suspeita lá que é um monte de voto um em seguida do outro então de repente você tem um espaçamento de um minuto entre cada voto e lá no final do horário lá pelas 17 horas você tem vários votos separados de poucos segundos então isso é suspeito e com isso a gente comprovou que explorando essa falha era possível alterar o log a Libia HDF também era importante ela era usada para calcular uma chave criptográfica que é usada para cifrar o RDV o que é o RDV? é uma sigla para registro digital do voto então a urna tem um recurso muito irônico para dizer que ela permite recontagem ela grava o mesmo voto em dois arquivos diferentes então eles falam a gente contou com um arquivo agora a gente está recontando a gente está recontando com outro arquivo só que como seria muito bobo falar que é simplesmente uma cópia de um outro arquivo aí eles fazem um arquivo em outro formato então o arquivo principal é um vetor com a contagem de votos de cada candidato é a soma o RDV é um vetor onde cada posição é um voto é o número do candidato tudo embaralhado então um já está somado o outro você tem que somar então você está recontando só que esse RDV é horrível para termos de sigilo então ele já tinha sido explorado em 2012 para quebrar o sigilo e a gente explorou novamente porque como a gente conseguia determinar a chave do RDV seria possível ter um um chupa cabra na memória flash da urna verificando o que está sendo gravado em cada momento e daí você vai registrando em quem cada pessoa votou se você quiser violar o sigilo de uma única pessoa é mais simples você tira a mídia de dentro da urna isso não não tem nenhuma consequência grave não fica registrado nem no log você tira faz uma cópia antes da pessoa entrar na sessão depois que a pessoa sair da sessão você tira de novo pela diferença no total de votos antes e depois você sabe em quem a pessoa votou e só para se divertir a gente também fez um programa para interagir com um teclado USB conectado à urna então ele recebia coisas digitadas no teclado USB e dava um eco aí o Pedro ficou tentando escrever uma shellzinha tipo um bash para rodar na urna se a gente tivesse tido mais tempo a gente tinha feito um Space Invaders alguma coisa assim e continuamos procurando onde estava o voto e nada de achar o voto aí chegou no quinto dia que era o último tinha um grupo da Polícia Federal participando e eles inicializaram a carga da urna uma máquina revirtual então eles não lembro se eles usaram o VirtualBox ou o QEMU alguma coisa assim eles conseguiram pegar aquele cartão de memória gerar uma imagem dele e botar numa máquina virtual um VirtualBox ou um QEMU e daí você fazia um dump de memória disso você tinha o kernel bonitinho depois de ser decifrado e daí dava para obter a mesma chave que a gente obteve do código fonte então eles comprovaram que o nosso ataque não precisava de acesso ao código fonte bastava acesso ao cartão de instalação da urna então em outras palavras caso essas falhas não tivessem sido corrigidas se você achasse um cartão de instalação da urna perdida aí na rua você podia levar para casa dar uma estudada subir numa máquina virtual ver o que ele faz ver onde você mexe lá onde você explota daí chegou no dia da eleição você deixa um script tudo pronto só rodar pronto você frauda modificando um único cartão 50 urnas e a gente achou o Vota ele estava na terceira partição então tinha três partições de disco nesse cartão a primeira tinha um kernel a segunda tinha um sistema base e a terceira tinha um binário do Vota interessante que essa terceira partição nem cifrada era então o pessoal do time pensou que não tinha nada importante nela aí o Vota estava lá por que o Vota fica nessa terceira partição depois a gente foi entender porque tem três versões do sistema de votação tem uma de teste uma de simulação e uma real então isso é uma forma do TSE gerar facilmente as três versões diferentes do sistema de votação só trocando esse arquivo então corre que dá tempo a gente desempacotou o Vota ele estava compactado com o PX teve uma pequena dificuldade para fazer isso porque o PX dava uma mensagem de erro maluca que não fazia sentido falando que o cabeçalho estava corrompido o que vocês entendem por cabeçalho algo que fica no começo do arquivo alguém lendo o cabeçalho vai imaginar que é o final do arquivo a gente chama de rodapé o final e era o final do arquivo era aquela assinatura digital que eles colocam no final do arquivo que estava fazendo o PX se confundir daí ele não descompactava aí a gente perdeu um tempinho com isso aí percebemos que na verdade era no final do arquivo removemos a assinatura e ele descompactou a gente percebeu que o Vota estava linkado com as duas bibliotecas sem assinatura então a gente conseguia comprometer mexendo ou na API log ou na HKDF tanto faz com isso a gente tinha execução de arbitragem de código no espaço de memória do software de votação era suficiente não para os leigos então se a gente geralmente se a gente está participando de algum algum bug hunt algum bug bounty de alguma empresa se a gente consegue sei lá invadir um servidor dessa empresa e printar um hello world lá já é suficiente para você provar que você teve acesso para o TSE não os juízes estavam circulando pelos corredores falando eles não conseguiram nada de relevante alterar a log quem que liga para isso violar sigilo quem que liga para isso então aí a gente ficou preocupado porque caramba a gente executou código arbitrário e os caras não estão em relevância nenhuma para isso aí a gente correu para fazer novas demonstrações no pouco tempo que restava só para acrescentar esse último dia a gente perdeu a manhã inteira numa demonstração para o Gilmar Mendes ele apareceu lá e falou mostra para mim tudo o que vocês fizeram até agora então foi um dia bem corrido mesmo aí a gente fez duas demonstrações urna que faz boca de urna e infecção do método adiciona voto já vou mostrar para vocês logo em seguida eu vou mudar um pouco a ordem da apresentação se não eu vou acabar estourando o tempo aqui eu pretendi agora mostrar o código mas eu vou finalizar os slides primeiro depois eu mostro o código para vocês bom como resposta o que o TSE fez contra medidas e como contorná-las bom isso significa que vocês vão poder fraudar a eleição segundo turno agora com o conhecimento que eu vou passar para vocês bom depende pode ser que tenha alguém muito inteligente que consiga mas aqui não tem informação suficiente para isso são ideias que a gente pensou na verdade para próximos testes de segurança que o TSE promovesse como que a gente pode tentar em próximos testes obter sucesso de hackear o sistema então uma das contramedidas do TSE é que eles usaram um trecho da flash da BIOS como chave para cifrar a mídia então agora em vez da chave estar no próprio código do do SysLinux igual estava antes agora ele ele lê a flash da BIOS a flash é uma memória flash é um chip que tem lá na placa-mãe ele lê um trecho dessa memória e usa para calcular uma chave isso significa que eles foram em todas as urnas do país e gravaram uma chave a gente fez essa pergunta para o pessoal do TSE porque a gente sabe que isso não é possível eles não tem logística para isso eles falaram não essa chave está em todas as urnas desde 1998 bom com certeza tem gente da BIM aqui na plateia e o pessoal da BIM que está assistindo sabe muito bem o que é essa chave então ela vocês sabem o que está sendo usado como chave não vou falar o que é mas o pessoal da BIM sabe vocês podem perguntar para eles qual que seria a forma de contornar isso dumpar a flash da BIOS uma única vez de qualquer urna do país tá então se alguém tiver acesso a esse chip de flash uma única vez de qualquer urna fabricada desde 1998 fizer um dump e contorna essa contramedida habilitar um PIE Position Independente Executable na compilação então o executável do jeito que estava compilado ele era carregado em endereço de memória fixo isso facilita a escrita de código porque você não tem que calcular endereços tá bom como que você contorna isso você olha para a pilha e calcula os endereços então você olha algumas posições para trás na pilha vai ter quem que chamou sua função você sabe analisando o código quem que normalmente chama aquela função a hora que você vê um endereço que é do software original você subtrai lá e você tem o quanto que ele está deslocado na memória tá só fazer um cálculo dificulta mas não impede né incluíram todos os arquivos no ponto VST então agora o SCOE que é aquele sistema de carga da urna eletrônica ele verifica quer dizer na verdade ele verificaria o lib API log e o lib HHDF na verdade eles não existem mais é o próximo ponto mas caso eles existissem eles seriam verificados mas isso daí também é só dificulta o processo mas não impede tá então a forma de você contornar isso seria desabilitar a verificação no SCOE então assumindo que você tem o controle do software você vai lá tem o if o if gera um jump no assembly você inverte esse jump todo mundo que já viu o tutorial de crack me sabe fazer isso tá linkaram lib API log lib HHDF etc estaticamente tá então aqueles arquivos lá ponto SO na verdade a gente não viu a mídia a gente só viu o relatório deles e viu o dif do código então a gente tá assumindo aí com base nas informações deles né então eles falaram que linkaram estaticamente essas bibliotecas qual que seria a saída infectar a lib C tá então é mexendo na lib C você consegue manipular qualquer software que tá ligado nela qualquer software escrito em C ligado ou seja todos os softwares estão lá agora a contramedida que foi mesmo efetiva que eles implementaram é essa última tá então o kernel agora verifica assinatura de bibliotecas antes ele não verificava tá a gente podia modificar qualquer ponto SO inclusive o da lib C e ele não verificava então isso quebra na verdade as formas de contornar que estão aí antes porque você para nesse ponto e não consegue mais modificar o software da urna qual que seria o caminho para tentar contornar isso achar outro bug na cadeia de confiança então é uma cadeia de confiança bem complicada bem complexa a chance de ter outros bugs existe a chance de ter outros bugs lá precisa ser analisado achar um bug na leitura de arquivos de dados do cartão seria outra forma então em vez de você tentar interferir no software diretamente você tenta achar algum bug em alguma rotina que lê arquivos de dados inclusive foi uma proposta não lembro se foi do Rubira ou se foi do Balestra acho que foi do Balestra Balestra para quem não conhece é mais um dos fundadores do H2HC assim como eu e assim como vocês tá e ele tinha feito uma proposta de mandar um JPG com exploit de libJPEG para o TSE aí a hora que a urna fosse renderizar exploraria o software então seria algo mais ou menos nessa linha o JPG a gente já meio que descartou porque a gente viu a versão de libJPEG que a urna usava e parecia que era uma versão que não era vulnerável mas pode ser que outros arquivos de dados tenham alguma vulnerabilidade em sua leitura é algo que vale a pena analisar para quem for participar de testes de segurança uma outra possibilidade que a gente pensou a um dispositivo USB malicioso que a urna tem três portas USB tem alguns drivers USB que são customizados que não tá na árvore principal de código do kernel então aquele dispositivo MSD fabricado pela Cryptos vocês acham que foi a Cryptos que fez o driver dele? não vocês acham que foi o TSE que fez o driver dele? não foi um terceiro foi a D-Bold então você tem uma empresa que faz o chip com o firmware outra que faz o driver outra que faz o software a D-Bold? é eles fazem ATM né acho que não não tenho certeza mas acho que não a Cryptos é acredito que não eu não tenho certeza mas acredito que não bom enfim como tem driver escrito customizado pode ser que como poucas pessoas olharam esse código tenha bugs lá então a ideia seria ponto dispositivo USB que imita esse MSD e tenta explorar bug no driver dele a gente conversou sobre isso com o pessoal do TSE falou que era algo que a gente tinha vontade de fazer aí eles falaram que eles tinham reescrito todo o driver do MSD que não era mais o driver da D-Bold agora era um código do TSE e que eles tinham escrito muito bonitinho muito limpo mas a gente não chegou a ver esse código o TSE falou que agora está muito bom uma outra questão que vale falar agora é sobre decifração da mídia então a gente falou aqui no slide anterior a parte de decifração da mídia foi mitigada com isso de usar a chave lá da flash da BIOS como quer dizer o trecho da flash da BIOS como chave então seria uma etapa do processo de exploração que daria para contornar já hoje e por que que ela seria grave a chave privada que assina os produtos públicos da eleição está dentro da mídia por que? nem todas as urnas tem MSD então algumas urnas precisam fazer assinatura em software ela precisa estar no software essa chave e ela é compartilhada entre todas as urnas todas as urnas tem a mesma chave então esse problema foi reportado no relatório TPS 2012 que foi aquele primeiro que o Diego participou e desde então ele não foi corrigido satisfatoriamente por que? porque o pessoal do TSE não é competente para isso? não, muito pelo contrário porque é um problema difícil eles têm uma questão de logística muito complicada para fazer distribuição de chaves é difícil de resolver mesmo só que esse é um problema que não é um problema trivial ele permitiria gerar produtos públicos falsos para qualquer sessão então você poderia gerar mídia de resultados fake e boletim de urna fake se você conseguisse vazar essa chave se você conseguisse de um palma flash conseguir um cartão de memória decifrar analisar ver qual é o algoritmo de assinatura e reproduzir então você pode gerar um pendrive fake gerar um imprime um papel numa impressora fiscal com um QR code fake e dar para o presidente de sessão assinar talvez você conseguisse convencer o presidente de sessão que aquilo saiu da urna como que isso daí pode ser mitigado cuidados na transmissão a gente não chegou a analisar em detalhes como que funciona o software de transmissão então a gente não sabe até que ponto esses cuidados são tomados mas você poderia por exemplo impedir um resultado de ser enviado duas vezes então se o presidente de sessão foi lá enviou pela VPN o resultado da sessão dele e já tem um resultado enviado pelo atacante dá uma mensagem de erro a gente não chegou a exercitar para ver se isso acontece então é uma etapa delicada seria interessante que esse tipo de medida fosse tomada a gente acredita que o TSE tome esse tipo de medida então isso daí torna o ataque não amplificável então qual que é a limitação desse ataque ele exige colaboração de presidente de sessão de cada sessão que você for adulterar então mesmo você fazendo todo esse processo você conseguiria adulterar apenas uma sessão específica com colaboração do presidente de sessão dela qual colaboração em vez de você transmitir o pendrive que a urna gerou transmite esse que eu estou te dando em vez de você assinar o boletim de urna que a urna imprimiu e assina esse que eu estou te dando então você precisaria de uma colaboração de um grande número de pessoas para adulterar os resultados de forma satisfatória para finalizar os slides o que a gente propõe como solução continuar o bifuscando o sistema deixar ele cada vez mais difícil tornar ele um CTF praticamente impossível do cara chegar na flag não a ideia não é que a urna seja um CTF extremamente difícil de chegar na flag a ideia é que ele seja um sistema independente de software então o que é um sistema independente de software segundo a definição do Ronald Rivest é um sistema em que uma modificação ou erro não detectado no software não pode causar uma modificação ou erro indetectável no resultado apuração só isso então como que isso é implementado na prática por exemplo com trilha física então além de você salvar os resultados numa memória eletrônica você salva em alguma memória visível para o leitor poder conferir tudo que está sendo gerado e isso é utilizado ao redor do mundo o Brasil é o único país que ainda não que se nega a implementar isso em escala nacional a medida foi apenas suspensa pelo pelo STF então a gente espera que eles voltem atrás em determinado momento isso daí começa a ser implementado é muito importante o Brasil ficou realmente para trás nesse quesito 10 minutos poxa eu queria fazer o código live mas acho que vou ter que explicar o código já está pronto não vai dar tempo então vamos lá então lá no nosso GitHub a gente tem um simulador de urna está escrito em Qt a urna não usa Qt mas ela é escrita em C++ também e não, eles usam SDL direto eu escutei um pessoal aí falando GTK eles usam SDL direto e renderizam tem código de renderização próprio da urna tanto que o aplicativo da urna tem bastante linha de código e daí a gente memorizou a gente não pode sair com o código lá do teste mas a gente memorizou essa estrutura aqui de voto cédula e info eleitor são algumas classes chave que tinham na urna relacionada relacionadas a armazenagem de votos e daí a gente reproduziu lá no nosso GitHub para a gente poder brincar e demonstrar os exploits esse era o meu timer do tempo era para ter acabado estão me dando 10 minutos de lambuja estou comendo o tempo da palestra anterior o primeiro ataque que a gente fez foi a mudança de string como eu tinha comentado como que funciona a mudança de string esse aqui é o código principal a gente salva os registradores para poder restaurar depois aí a gente verifica se a biblioteca está sendo carregada dentro do Vota que é o aplicativo de votação por quê? essa mesma biblioteca que a gente escolheu comprometer que é a LibHKDF por que a LibHKDF? porque a LibAPI Log estava linkada em mais programas do que a LibHKDF então ia dar mais trabalho a LibHKDF estava ligada só em dois executáveis no Vota e no OSCUE como a gente quer alterar só a memória do Vota a gente alterando o endereço do OSCUE por exemplo podia dar um segmentation full então a gente pega um certo endereço que existe tanto no Vota quanto no HKDF carrega na memória o conteúdo dele compara com o valor que era para ele ter esse está por cento X porque a gente está usando Python para preencher isso automaticamente aqui a gente ganhou o Vota DDR é o conteúdo esperado ali do binário e se não for igual a gente pula aí o que a gente faz aqui no meio a gente usa uma rotina do Palm Tools que gera para a gente uma chamada de sistema do M-Protect porque strings que o programa mostra na tela ficam na seção ROData do binário ROData o nome vem de Read Only Data então o sistema operacional marca lá nas tabelas de páginas do processador informando que essa região de memória é somente leitura então a gente queria verificar se ia dar certo a gente gravar coisas em região somente de leitura depois de desabilitar a proteção das páginas porque depois a gente ia precisar disso para alterar código código seção.text também fica em páginas que são somente leitura e daí a gente fez uma rotina aqui que gera um monte de mov.ax.stor.sd .sw.stor.sb para carregar código na memória código ou dados a gente põe o endereço os dados que a gente quer colocar e daí ele substitui aqui a gente vai substituir por vot.99 99 para quem não sabe é o número do Darth Vader então eu vou demonstrar aqui em funcionamento make muda string então em vez de ser o voto para que é o que estava naquele endereço aparece aqui vot.99 então esse foi o ataque de boca de urna a gente demonstrou isso para o TSE e daí a gente partiu para fazer um outro ataque que é desvio de votos esse ataque a gente conseguiu demonstrar apenas de forma parcial porque cada teste que a gente fazia tinha que esperar a urna botar esse processo demora mais de meia hora porque a urna faz um monte de autoteste de hardware e a gente não tinha como desabilitar isso se a gente pedisse para desabilitar isso ia ser usado contra a gente falando que o nosso teste só deu certo porque a gente desabilitou o autoteste então a gente preferiu não desabilitar e então a gente fez um teste intermediário que era o seguinte eu vou pegar aqui um arquivo que tem lá no nosso GitHub e mostrar o teste intermediário que a gente fez aqui o exploit.py a gente achou essa rotina que adiciona voto que ela fazia o que? ela pegava um vetor std vector do C++ adicionava um elemento que era uma classe do tipo voto isso aqui era interessante porque pelo código a gente viu que ela era chamada só depois que a pessoa que já tinha apertado confirma então o voto já apareceu na tela a pessoa viu que ela votou mesmo apertou confirma e daí ele só vai gravar em memória então modificar essa função não gera nenhum comportamento que possa ser visto pelo eleitor para o eleitor a urna está se comportando exatamente da mesma forma então a gente foi lá e fez um teste intermediário que era fazer essa modificação aqui e dar um dar um return para impedir o armazenamento de votos aí quando a gente votava quando a gente votava aparecia um assertion error erro de consistência cédula vazia o que que é isso era um acerte que tinha no código a gente foi lá no código olhou tinha um acerte desse tipo aqui que via depois que a pessoa confirmou tem que ter elementos na cédula senão ele dava esse acerte a prática de programação comum então a gente viu poxa achamos o lugar certo para modificar o voto a gente estava com esse simulador pronto lá no computador para a gente ir testando o assembly enquanto carregava uma versão na urna aí a gente foi lá executou esse payload final do jeito que está no github vou botar aqui Luke Skywalker uma vez Luke Skywalker outra vez depois só uma vez no Darth Vader na hora que eu fechar três votos para o Darth Vader nenhum para o Luke então a gente demonstrou isso lá no simulador falamos vamos carregar agora na urna a urna estava na metade da carga chegou a juíza responsável lá pelo processo falou deu 18 horas levantem as mãos e saiam da sala aí isso daí foi muito chato porque o pessoal da camada de gestão do TSF ficou usando isso para falar que a gente não tinha conseguido desviar a vota apesar do pessoal da camada técnica ter percebido que era só executar se carregasse a urna ia dar certo eles viram o código eles viram que ia dar certo aí a gente mandou um ofício para eles falando a gente só volta em 2018 para ver as alterações que vocês fizeram se vocês deixarem a gente executar e comprovar que funcionava vocês estão indo em audiências públicas e falam que não funcionava aí o pessoal da camada de gestão repassou para a camada técnica responder o ofício aí eles escreveram lá julgamos que não é necessário pois é uma consequência lógica e clara da capacidade de execução de código arbitrário alguma coisa mais ou menos nessas palavras então em resumo acabou ficando um documento oficial o TSE assumindo isso aí depois o pessoal da camada de gestão acabou acalmando um pouco e parando um pouco de propagar essas coisas bom vou encerrar para dar não sei se dá algum tempo de perguntas ou se eu vou comer o tempo da outra palestra vou pisar em alguém desculpa na minha intenção Paulo seguinte maravilha o trabalho que vocês fizeram parabéns só que o que eu receio e acho que grande parte das pessoas que estão aqui não é a fraude do código porque isso aí talvez seja bem mais complicado fazer apesar que a gente sabe quem é que está por trás contudo é a apuração então como é que é feita se vocês têm algum tipo de registro ou algum tipo de evidência como é que é feita a porra da porra da apuração dessas urnas tá porque a gente sabe que é aí que mora o perigo não importa quem eu ou você vote nessa sala ou em qualquer lugar do Brasil não importa quem apura a porra dessas eleições então a gente considera na verdade a apuração a etapa mais bem resolvida do processo porque o que acontece como a urna gera tanto a mídia de resultados quanto o BU a menos que ocorra aquele ataque lá de vazar a chave gerar um BU com uma assinatura BU fake com assinatura válida a menos que aconteça isso daí é mais ou menos impossível de ter fraude na apuração desde que a população ajude na fiscalização e colete os BU's então tem várias iniciativas aí tem uma iniciativa que estava rolando agora por exemplo do comitê independente do CEMIND comitê multiplicar independente eles têm um aplicativo para você tirar a foto do QR Code ele já verifica se a assinatura é uma assinatura emitida pela chave pública lá do TSE e manda para o servidor deles para eles fazerem uma totalização paralela então essa parte mais ou menos bem resolvida primeiro obrigado parabéns pelo tempo e pela paciência com o governo justamente complementando o que ele perguntou o tráfego como funciona o tráfego vocês chegaram a analisar eles abrem para fazer esse tipo de teste é possível testar a infraestrutura que recebe os dados que vem da urna claro a urna é muito importante e tudo mais mas o tráfego que chegar que se for interceptado ou se passar por algum sei lá um ISP que puder abrir o tráfego de alguma forma se alguém do governo sofreu algum tipo de leak na chave a chave pode abrir o tráfego da VPN enfim a infraestrutura que recebe o voto eles abrem para testar vocês chegaram a testar eles abrem para testar mas a gente não teve tempo de testar então não posso te dizer muita coisa tudo que eu posso afirmar é isso que se a população participar do processo de totalização paralela coletando os BUs é difícil atacar essa etapa com uma amostra estatística boa dessa etapa é possível Matias eu sou Caio fiz junto com ele e eu olhei mais essa parte de servidor e tal basicamente como o Matias falou não tem muita bronca porque é tudo assinado digitalmente e mesmo se tiver algum problema a gente consegue apurar nós cidadãos pelos BUs que nem ele falou de novo tudo que chega lá tudo que vai para os servidores é tipo Java essas porras .NET não sei o que lá e meio que está tudo ok porque é tudo assinado criptograficamente o que o caralho então não tem bronca teórica sabe já que a gente consegue checar da nossa parte é só se a gente não checar e a gente pode falar um número X ou Y que está errado a gente pode falar está errado esse número porque a gente consegue pegar com análises estatísticas e tal exatamente só para finalizar você falou que você pode fazer um dump do flash e gerar um BU falso então seria possível mesmo com essa verificação paralela gerar uma série de boletins falsos e falsificar a auditoria da eleição exatamente seria possível você por meio da falsificação da auditoria você gerar o caos tá muito feliz e aí eu e aí eu